o bom dia rapaziada boa tarde boa noite aí ó filhotinho de sanhaça aí que caldo ninho e a história não tá e três dias comigo rapaziada como cuidar de um filhote de sanhaça vou tá explicando para vocês agora aqui ó tá vendo aqui mamon isso aqui eu não achei algo com papinha então estou dando papas de ovos pra canábio belga que vem na casa de ração um mamãozinho hoje ontem eu dei banana amassada dei maçã hoje mamãozinho com a papa de ovos e amanhã eu tô fruta entendeu rapaziada gostei muito a papa de ovos é bom que fortifica a ave ó é com o meu tá cheinho já e assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai dormir agora. Então, rapaz, olha isso aí. Amanhã tá com uma bananinha. Vou no sacolão comprar uma outra fruta. E assim vai, sucessivamente. Trocando de fruta, sempre alimentando com fruta e papinha. Vou ver se eu achar alcool. Alcool, papinha pra filhote. Tá fornecendo um pouco de alcool, um pouco de papo de ovos. E fruta. Pra ele crescer saudável, rapaziada. Forte, sempre limpando, lembrando. Sempre limpando a caminha dele. Cagou, arruma um palitinho. Tem um palitinho de fósforo aqui que eu tô alimentando. E o outro que eu tô limpando ele. Cagou, tira a caquinha dele com palitinho. E lembrando, nunca dando mole pra mosca. Por quê? Mosca, bota vírus, bota bicho. Entendeu? Vírus não. Bota bicho. Na comida, na ave. Entendeu? Essa mosca de casa aí. Se tua casa for com muita mosca. Não deixa perto da ave. Nem da comida. Porque senão vai começar a dar um monte de bicho. Uma vez que eu descuidei um segundo. E quando eu vi, a mosca tava na comida da minha, do meu sanhaço na época. E eu limpei, gravei e tal, botei outra comida. Mas aí, eu não sei se ela já tinha pousado no pássaro também. Eu sei que com três dias depois, começou a sair um monte de arvinha dentro da ave. Quer dizer, ela botou os ovos no bicho. E deu isso aí. Um descuido que eu dei de segundos. Aconteceu isso com a minha ave. Então, os filhotes tavam tudo grandão, bonitão já. E deu ruim. Aqui tem muita mosca onde eu moro. Tanto que a avó na gaiola, os pássaros pendurados, eu evito muito. Tô sempre matando o que eu posso. Mas no quintal, né? Complicado. Vem da rua, vem dos guichos, dos outros. Mas, dentro de casa, tô sempre matando. Pra manter a casa limpa, equilibrada. E o passarinho sempre limpo, pra poder não dar ruim, não vir doenças, coisas assim. Pra não dar trabalho, né, rapaziada? Então, é isso aí, rapaziada. O que eu faço é mamão, papinha. E, ó, com o meu. Aqui, ó, tá pedindo, mas tá cheio. Tá cheio, você tem que reparar. A lateral aí tá cheia. Então, tá comigo cheio. Tá dormindo em tudo, ó. Só chorou porque eu encostei a mão perto, rapaziada. Acosto que tá a mão perto, já era, ó. Mas cheio, eu vou dormir, porque ele tá cheio. Pra não ser, rapaziada. 4, 4 minutinhos, tô sempre alimentando ele. É isso. Quem quiser ir, puder, deixa o like pra fortalecer o canal. Né, comentários. E eu tô voltando com o vídeo aí, rapaziada. Tava meio sumido aí pro caseiro e tal. Mas tô voltando com o vídeo. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, forte abraço. E é nóis, até o próximo. Vou ficar filmando esse filhotinho até ir crescer. Esse vídeo é parte 1. E é nóis, até o próximo.